Oi meus amores, está começando mais um Desperte Seu Estilo e o tema que eu trouxe hoje pra vocês é pra falar sobre peças em tom terroso em 2018 é uma cor que é a cara do outono, aproveitando que o outono acabou de começar além disso é uma cor super atemporal algumas pessoas tem receio em usar por não saber como combinar então hoje o vídeo é dedicado pra ajudar vocês a usarem essa cor que é atemporal que vocês vão conseguir usar em várias estações e é a cara do outono e inverno primeiro vamos definir o que são os tons terrosos, são todos os tons do beige beige claro, beige escuro, amarelo mostarda, verde oliva, tudo isso vem da cartela de cor dos tons terrosos cores ideais pra vocês investirem agora pro inverno, aproveitar o outono que tá começando porque vocês vão conseguir usar, como é uma cor clássica, vocês vão conseguir usar por muitos e muitos invernos tá bom, porque é uma cor que eu vou conseguir usar muito, mas como que eu vou combinar essa cor? primeira coisa, se vocês tem dúvida em combinar uma cor, tudo bem, não tem problema combine com tons neutros, preto, branco, então vocês optarem por um lucro monocromático tudo isso, sempre que vocês tiverem dúvida de como combinar alguma cor, combinem com os tons neutros é uma ótima opção além disso, o tom terroso também fica lindo com o verde militar, por ser uma cor análoga, tá ali pertinho e muito, muito bem com o azul marinho o azul marinho e o tom terroso fica uma combinação super chique, elegante, refinada então invistam numa peça terrosa com o azul marinho, que ó, é uma combinação cer-te-ra quem escolher esse tom vai arrasar na produção aqui no vídeo eu recheei de inspiração de um look monocromático, combinação de cores terceira peça, saia, caos, pantacour, tudo isso pra vocês poderem ver que essa cor é super versátil então ela vale investimento, porque ela é atemporal, ela é clássica vocês vão conseguir usar por muitos invernos é possível sim vocês fazerem vários tipos de combinações espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje lá no blog tem muito mais informação, inclusive algumas peças espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, que isso é muito importante pra mim um beijo enorme